E aí hominídeos, tudo bem? Meu nome é Gabriel e hoje falaremos como as abelhas se defendem. E eu sou a Nádia e estou aqui hoje para mostrar a vocês os EPIs utilizados no manejo de abelhas. Segue a vinheta! Às vezes chegamos perto de uma colmeia e não entendemos por que já tem abelhinhas nos rondando. Cheiros fortes como perfumes e cosméticos podem ser estimuladores para as abelhas e podem causar reações de defesa imediata. Quando suas antenas identificam esses odores fortes e todos misturados, elas acabam não entendendo o que está se aproximando do seu ninho e acabam ficando na defensiva. O método de defesa mais comum e associado pelas pessoas, mais comumente associado pelas pessoas, no caso, é o ferrão, que é utilizado pela apis melífera e pelas abelhas solitárias. Mas como que as abelhas sem ferrão se defendem se o nome já diz que elas não têm ferrão? As abelhas sem ferrão possuem diversas estratégias de defesa que evoluíram com o tempo devido ao seu ferrão atrofiado. Algumas dessas estratégias podem ser até bem curiosas. As mais comuns são mordiscadas na pele. Podem ser leves ou não. As trigonas, por exemplo, podem possuir mandíbulas serrilhadas que se prendem à pele do invasor e podem até machucar bastante. Outras espécies, como as borás e as marmeladas, depositam resinas viscosas e com cheiro floral que atraem as outras abelhas, sinalizando o alvo, para que mais abelhinhas possam se defender ou afugentar o agressor. Essas abelhinhas podem entrar nos olhos, nariz, ouvido, ou seja, perturbar e incomodar o agressor da forma mais eficaz que é pela cabeça. Já algumas abelhinhas, como as tubigias e as arapuás, ou irapuás, podem, além de mordiscar, se enrolar no cabelo, tendo acesso ao couro cabeloso, onde mordiscam com mais facilidade por ser uma área frágil também. Existem também as abelhinhas do gênero oxitrigônio, conhecidas como caga-fogo ou tataira, que são temidas por quem as conhece, pois quando provocadas, secretam uma substância ácida, sido como ácido metanoico ou ácido fórmico. Pode causar queimadoras de difícil cicatrização. Essas abelhas são muito defensivas e podem até pilhar colmeias fracas de ápice nelífera. Mesmo assim, com todos esses mecanismos de defesa, as abelhas sem ferrão são muito ameaçadas ainda, principalmente pelo ser humano, pois serem as abelhas com a defesa menos perigosa. Já que vimos as estratégias de defesa das abelhas, agora discutiremos as proteções que o homem pode utilizar para realizar o manejo, no caso, os EPIs. Primeiramente, o que seria um EPI? Um EPI é uma sigla para equipamento de proteção individual. Esses equipamentos servem para evitar que o ser humano sofra acidentes, ou seja, para proteger os indivíduos de algo mais sério. Esses EPIs são muito utilizados na construção civil, na área da saúde, pelos médicos, principalmente agora nessa disseminação do coronavírus. E todos os cidadãos, eles estão utilizando máscara de proteção, que também é um EPI. Os eletricistas também utilizam, o pessoal que mexe com os postos, a rede elétrica, também utilizam bastante esses equipamentos de proteção individual. E esses equipamentos, eles podem variar, dependendo da profissão, local em que a pessoa está atuando, sendo desde uma bota, né, até um protetor auricular, uma perneira, todos eles fazem parte. Os apicultores são os que mais precisam de EPIs para manejar as abelhas do gênero apis, pois como já vimos, essas abelhas, elas possuem ferrão e liberam uma substância chamada apitoxina, que em grandes quantidades, ou em quem é alérgico, pode acabar sendo um pouco problemático. Então, para que isso não ocorra, foi desenvolvido e aprimorado, por uns anos, equipamentos que protejam o apicultor. Dentre eles, nós temos os macacões, né, como este aqui, vocês podem ver, ó, com essa máscara, né, e todo vedado de corpo inteiro, no geral, eles são assim, mas eles podem vir às partes, por exemplo, sendo calça separado dessa parte de cima. Nós temos, como vocês podem ver também, eles geralmente, eles são na cor branca, para que a abelha não perceba, né, dessa forma, ele tem que ser sempre sem cheiro e sempre limpo. Gente, eu falei, um macacão de cor branca, limpo, então, como vocês podem ver, esse macacão, ele tá com a corzinha mais amarelada, mas ele tem uma história, esse macacão é o professor, nosso orientador, e ele tem, desde a graduação que ele tem ele, ou seja, mais de 15 anos, por isso que ele tá desse jeitinho assim, tá bom? Mas é branco mesmo. Junto com o macacão, fazendo parte desse equipamento de proteção, nós temos as luvas, as luvas e também temos as botas, tudo isso para proteger. Geralmente, todos eles são na cor branca, para que a abelha não perceba e também eles são limpos e sem nenhum cheiro. Para o manejo das abelhas, tem-se também alguns outros equipamentos, como o gato desoperculador, que ele é utilizado nos fados de mel, nas abelhas águas. Temos a caneta soldadora, que é utilizado para derreter cera e colocar nos quadros de cera. E também temos o formão, que ele ajuda no manejo, para abrir as colmeias, quando você vai manejar as caixas. Então, esses últimos foram alguns acessórios, que são muito utilizados, mas nós não temos só a apicultura, nós temos também a meliponicultura. E na meliponicultura, nós trabalhamos com as abelhas sem ferrão, que eles não precisam desses macacões e toda essa indumentária, igual a da Apis. E já vimos em vídeos anteriores, que o modo de defesa delas não é igual a Apis, que tem uma toxina que libera, quem é alérgico pode ser um pouco problemático, não tem nada disso. Então, só que essas abelhas nativas, elas têm uma outra forma de se defender, que é a morder, às vezes, e assim, quem não se sente muito confortável com isso, pode utilizar uma blusa comprida, um chapéuzinho e uma calça comprida com uma bota, que já estará completamente protegido dessas mordidinhas que, às vezes, elas dão. Entretanto, claro que dá para manejar elas sem isso. Para deixar bem explícito para vocês, que dá para manejar. Mas, esses são alguns cuidados que você pode ter também, caso você não se sinta tão à vontade. Quero falar com vocês uma notícia que foi veiculada, e que, assim, só para deixar um pouco explícito, e os cuidados que você tem que ter quando você for trabalhar com a abelha-apis. No estado do Tocantins, recentemente, trabalhadores rurais estavam desmatando, né, uma área em uma fazenda, e quando eles derrubaram uma árvore que tinha uma colmeia do gênero apis. Nessa história que eu estou contando para vocês, uma pessoa conseguiu sobreviver e a outra não. Então, assim, quando vocês forem, qualquer atividade que vocês forem fazer em área rural, derrubada, tudo, tem que ter muito cuidado. Vai lá, olha a primeira área, vê se está realmente sem nenhuma abelha. Se precisar, chama uma outra pessoa para dar uma olhadinha. Tenham muito cuidado, porque essa abelha, ela tem esse modo de denteza dela, e, assim, em grandes quantidades, essa toxina que ela libera pode ser prejudicial, sim. É só isso que eu tenho para deixar para vocês, essa historinha. Caso tenham algum caso de abelha morando na sua casa, na sua residência, chamem, vocês podem estar chamando o Corpo de Bombeiros, o CCZ ou outro órgão para retirar esse enxame desse local, né, realocar ele para outro local. Então, pessoal, ó, nós estamos preparando aqui para entrar para o apiário, devidamente equipados com os EPIs, né, macacão, e uma ferramenta que não pode faltar, que é o fumigador, que ajuda a gente a controlar os enxames, deixá-los mais calmos. Vamos lá? Nádia, você quer picar? Pode pôr. Pessoal, está batendo o enxame doador, o professor agora vai abrir a caixa para verificar como é que está. E até um tempo em que a gente não viu. Mas já está batendo formigador de leve para não intoxicar as abelhas, que é importante. O professor está abrindo com formão ali, ó. Está lá abrindo com formão a caixa. E aí, só bater lá na tampa, e sem se focar, perfeito, perfeito. E aí? A caixa foi aberta. E aí, se tiver em mim, você bate um pouquinho afastado de mim. E aí, você bate em volta em mim aqui, ó, só para dar aquela... Pode me envolver na fumaça, tá bom? Está verificado, já me formou, me ajuda com formigador. Agora eu vou colocar bem de leve em cima. Para que elas descerem, que eu vejo como é que está. Para que eu tenha uma... Poxa, eu tenho um pegador de quadro ali, mas agora já foi. Olha quanta cria. Olha quanta cria. Está vendo? Viu quanta cria? Viu quanta cria? Vamos lá. Tudo virou ninho. Pode repetir. Estava sem a tela excluidora, então a rainha subiu e isso tudo, esse ninho e essa melgueira se tornaram meio de ninho. Com a tela excluidora a rainha não irá subir, somente as operárias. Com os quadros de mel, com os quadros na melgueira, com cera, vai adiantar o serviço. Esperamos que aqui essa melgueira seja preenchida. E aí galera, gostaram? Se gostaram, deixe nos comentários e positiva na mãozinha do dedão para cima. Compartilhe com quem você acha que vai ser útil. Continue acompanhando a gente, siga a gente ainda bem no Instagram e venha ajudar a gente a polinizar o saber e com isso fazer com que aumentemos a nossa colmeia. As abelhas agradecem. Oi, baby, ela é uma... É uma... É uma... É uma... É uma... É uma...